Eu não quero ser fúnebre, eu não quero ser fúnebre, não, não. Em nosso país tem gente que está passando muito bem, tem. Os que se ferraram são uma porcentagem, nada mais que uma porcentagem, 96%. De repente as pessoas querem me provocar e elas continuam mandando e-mails, falando muito bem, muito bem, mas as pessoas que me cercam aqui, você tem que convidar o André Abujan, eu falei, mas não posso convidar, é meu filho, é prevaricação, é nepotismo. Não, tem que convidar, já convidou o Maurício, que era dos mulheres negras, tem que convidar, tem que convidar. Não, não é que eu queira convidar, ele insiste em querer vir. E eu fico assim meio preocupado em apresentar a vocês o André, porque não é porque eu sou pai, mas é um músico maravilhoso. Então não é porque eu sou pai, mas ele é fantástico, eu não queria trazer. Aí insistiu, tudo bem, então tá bom, então vamos lá. André Abujanra. Finalmente, hein, pai. Traduz essa frase. Finalmente, eu tinha que vir aqui, depois que você trouxe o Maurício. O que é o Karnak, afinal, hein? O Karnak, segundo o meu pai, Antônio Abujanra, é uma banda juvenil. Para mim não, para mim é uma banda muito interessante. Eu sou juvenil, tô deixando de ser, mas eu acho que a banda é uma banda que tem oito anos já, uma banda que eu considero um trem que anda a 30 km por hora, bem devagarinho e forte, assim. Oito anos já tem, caralho? É. Não, não é que eu diga que é juvenil. Eu digo que para mim a maioria das coisas desse país são juvenis. Em todo caso, eu acredito que é difícil sair da adolescência para entrar na maturidade. A maturidade é uma coisa que requer um trabalho muito... É muito melhor ser adolescente, é muito melhor ser juvenil. Tudo bem, aproveite a vida. Você sabe que no começo, quando você falava isso, eu ficava puto da vida? Por quê? Porque eu não achava juvenil, mas depois que eu descobri que é, eu comecei a entender melhor a sua cabecinha, assim. Deu para entender. Eu quero que você entenda a sua cabeça. Então, eu estou entendendo. A minha é a seguinte, eu tenho que ficar... Eu acho que eu já estou me tornando adulto. O Karnak está um pouco mais cruel, está um pouco menos doce, apesar de eu ser doce. Me diz uma coisa, André, você teve uma fase que comprou o livro sobre Egito, sobre Atlântida. Fala um pouco sobre isso. Não, eu nunca fui muito de ler, né? E eu sempre me interessei por coisas esotéricas, muito. Todo mundo da minha família não se interessa. E eu acho que eu fui o único que me interessa por essas coisas esotéricas. Já tive a minha fase mais esotérica. Hoje eu estou mais, depois que eu tomei umas porradas da vida, eu estou menos esotérico. Estou acreditando mais no computador, na internet e tenho que ir na padaria comprar pão de vez em quando. Como é que você pode dizer que você quer ser simples? Se cada vez que você me dá um disco seu, eu ouço, eu gosto e digo, não vai vender mais que três. Eu estou errado? Você está certo, mas o caminho, né? O caminho é tortuoso. Eu estou tentando ser simples. Eu preciso fazer todos os meus discos complicados primeiro. Eu fui com o seu colega de Mulheres Negras, antigamente. Meu ex, pode falar o meu ex. O seu ex Mulheres Negras. Eu fui com ele ao futebol no Maracanã. E era Brasil e Chile, parece. E nós lá, torcendo, ele diz assim, pai, eu devia ter trazido qualquer coisa para gravar o som que tem, que me cerca aqui. Mas acho que o melhor som seria no centro do campo. Falei, André, sabe quanto está o jogo? Ah, está zero a zero. O que interessava era o som. Essa coisa que você fala dos aviões, vocês são criadores a partir do que venha. Isso é bonito. A história da gente tem a ver com o som e não com as canções, né? Eu acho que nas outras cidades tem uma... É como se o cara tivesse avô, bisavô, sempre músico, assim, passando cantigas para eles. Em São Paulo a gente é... Agora, quando você toca essas músicas que você diz aí, esses clássicos, isso que você está tocando, sabe? Então, são bons de venda esses? Eu não sei se são bons de venda. Eu não tenho muito esse tino comercial. E eu funciono muito pelo acaso. Eu cheguei nesse show um pouco por acaso. Eu cheguei por ter passado no fanzine aqui da Telecultura, ter trabalhado dois anos todo dia ao vivo, cantando mais de 600 músicas brasileiras, sempre de todo tipo, né? De tudo que você imaginar. Isso é uma loucura, né? Eu pensei, cara, no fim do século XX eu sou um cruner de um programa de TV. É o negócio mais absurdo, né? Eu querendo ser simples e só vem trabalhos absurdos na minha frente. Mas foi maravilhoso porque foi onde eu aprendi a cantar. Porque a gente ouvia os originais e aí tinha que fazer em um minuto aquilo, porque na TV tudo é rapidinho, né? Então eu estou tentando beber um pouco na fonte dessas canções simples que eu estou cantando. E eu acho que dá um repouso para o meu próprio texto. Não sei, tem hora que cansa. Eu acho que eu... Não sei se eu não tinha muito para dizer ou se eu cansei, não. Eu falei para mim, férias. Eu vou cantar coisas... Cantar bombonzinhos, encher a minha boca de um pouco de doce, sei lá. Maurício Pereira, me diz uma coisa. Você acredita que tem algum grande músico que influenciou você? Tem algum gênero que influenciou você? Tem alguma tendência que chegou até você e que você disse... Por exemplo, assim, todo mundo diz, ah, eu não tenho influência, tal, tal. Depois você começa a ficar velho, você diz, ah, não, a minha influência é tal, tal. Você já tem alguma influência clara na sua cabeça? Eu acho que jovem guarda é uma influência, viu? Quando eu era mais intelectual, ou seja, até dois meses atrás, eu achava que era o tropicalismo. Que são coisas de quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno, nos anos 60, tinha... É o jeito de paulista conhecer música, né? Era pela televisão. Então tinha o Fino da Bossa, num dia da TV Record, tinha os tropicalistas, o Caetano e o Gil apareciam lá. E tinha a jovem guarda. E, assim, eu acho que a jovem... O Erasmo Carlos em especial, eu acho que é o máximo de rock e rock com pop. Hã? Máximo de horror? Não, não. Ah, entendi mal, desculpa. É um monte de rock and rock com um monte de pop. Não sei, ele é muito... Ele é simples. Desculpa eu estar falando tanto essa palavra simples. Eu devo estar querendo ser simples mesmo. Mas o Erasmo Carlos é um cara. É que esse professor... Eu acho que eu não nasci para o sacerdócio, sabe? Tem gente que nasce para o sacerdócio. A minha professora, a Nadia Blanger, ela tinha 92 anos, dava aula das 8 da manhã às 10 da noite, achava maravilhoso, cega, se divertia muito com aquilo, né? Foi professor do mundo, né? De todo o motel do Guarneri. Bom, é... Dom Gismonte, ela foi professora. É... Eu acho que eu não nasci com esse dono. É... Aquilo... As tantas lá me cansa. Uma coisa, por exemplo, que eu... Não tenho saco para falar português, claro. É continuar repetindo a mesma coisa, o ABC de uma coisa. E se você não faz aquilo, o ABC, não adianta você querer fazer para a frente, porque às vezes não vão te seguir. Você é um criador, não é, Paulo? Não sei. Eu acho que eu sou uma... Meu pai me dizia que pedra que muito rola não cria limo, né? Eu acho que eu sou uma pessoa assim. Eu sou uma pessoa um pouco impaciente demais. Mediocre demais. O que é a vida, hein? O que é a vida? Quem está aqui ao meu lado é um solista de Bandolim. Um apreciador da música de Ernesto Nazaré, Benedito Lacerda, Jacó do Bandolim, Pixinguinha. Sabe, ele gravou, inclusive, um CD. Mas, certamente, não fez o sucesso que o noticiário econômico Dinheiro Vivo, que ele apresenta há anos na TV, faz. Luiz Nascis, quantos discos você vendeu? Já não tenho a menor ideia. Foi lançado em 95. Até foi sempre finalista do Prêmio Chato. Foi num período em que a economia... Estava uma crise danada. Então, as lojas compravam aqueles discos que tinham garantia de vender. E eu nunca tive uma prestação de contas da gravadora, talvez porque nunca tivesse a pretensão de vender muito mesmo. Então, hoje eu consigo encontrar o meu CD no Amazon. E não consigo encontrar aqui no Brasil. É curioso essa junção de música popular, muito popular, o Chorinho, com noticiários econômicos voltados para a área de telecomunicações, energia, mercado financeiro, setor jurídico, música, jornalismo econômico. E diz uma coisa, são linguagens muito diferentes? Sabe uma coisa que eu aprendi com o tempo? Nos anos 80, quando eu comecei a me soltar no jornalismo econômico, a inflação muito alta, e você tinha uma mania de opinião pública. Os próprios jornalistas e economistas, eles criavam uma mística. Eu lembro que você andava na rua e o pessoal falava, aquela dica para ficar rico. Nunca existiu essa dica. Essa dica, não sei se os seis pontos, os seis números aí da cena, da lota, uma coisa assim. Então, o Brasil, você via de um ângulo só, que era o ângulo financeiro. E com o tempo você começa a perceber que a formação de um país é uma coisa muito mais ampla. Você tem telecomunicações, você tem um conjunto de ângulos, você tem os valores empresariais, os valores sindicais. E quando você começa a completar o ciclo de entender o Brasil de uma forma ampla, você percebe a importância efetiva do fator cultural. E eu sempre fui muito ligado em música. E daí, de um tempo para cá, todo domingo na Folha, o meu tema é a cultura. Que eu acho que é a maneira. O pessoal fala, não é que a globalização vai enfraquecer as culturas nacionais. Vai nada. Porque a cultura, como você acaba com a barreira financeira, barreira de mercados, a cultura é o grande fator de afirmação das diversas comunidades dos diversos países. Então, eu sou um fã incondicional. Eu acho que a cultura é um braço fundamental na formação da nacionalidade. Oswaldo Esperandil, que ele faz publicidade, ele diz assim, olha, eu realmente fazendo publicidade, eu utilizo toda a técnica, eu faço música, eu invento isso, invento aquilo, não me sinto absolutamente mal porque eu posso trabalhar nas coisas musicais. Mas a diferença, desculpa, a diferença é que eu não vivo sem o palco. E fazendo publicidade, o palco fica longe de mim. Então, eu descobri que o palco, para mim, é a coisa mais deliciosa que tem. Porque, além de música, eu preciso me exibir, eu gosto de me exibir. Um pavão. Um pavão. Ainda bem que não puxou o pai. É o seguinte, André, me diz uma coisa. Você, por que que me parece que no disco não aparece tão maravilhosamente bem como no espetáculo teatral que você faz? Você considera isso que eu estou falando uma certeza, uma provocação? É uma provocação? Não, eu não considero, porque realmente é muito difícil. Desde a época das mulheres negras, você tirar uma fotografia daquela coisa que tem a luz, tem as nossas caras, nossos corpos, nossos corpos, está certo, né? Dentro de um CD, dentro de um disco. Eu acho muito complicado. Acho que é uma coisa que, talvez, quando eu ficar velhinho, talvez eu nem consiga passar para um disco o show. É muito complicado fazer isso, pai. Diga uma coisa, ninguém consegue isso, assim, Rolling Stones, Beatles, ninguém conseguia? Eu acho que quem consegue um pouco mais isso, quem conseguiu isso foi o Peter Gabriel, um pouco. Mas, mesmo assim, o show dele é muito melhor que o disco. Existem pessoas, assim, que estão além de se falar sobre. O Tom Zé é um gênio. Ele é um gênio, ele é querido, ele é inteligente, ele ficou no ostracismo durante 15 anos, fazendo as maluquices dele. De repente, veio um maluco lá dos Estados Unidos, redescobriu ele, e as pessoas redescobriram e viram que ele realmente é... Ele é a Tropicália. Ele é, ele é... Aquele 25 anos da Tropicália do Gil do Caetano, faltou o Tom Zé. O mais ácido deles, né? É o mais ácido, eu amo o Tom Zé. Quem é que arranja o travesseiro para a cabeça do século? Quem é que arranja o travesseiro para a cabeça do século? Quem é que está jogando dinamite? Dinamite! Dinamite! Na cabeça do século! O tima é 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 o Obrigado.